Fala, galera Paranista! Estamos agora de programa novo, novidade para vocês, Voz da Vila Capanema assumindo um novo projeto. A partir de agora, programa semanal para você, torcedor tricolor. Gostaria primeiramente de agradecer o nosso apoiador ADM Digital. Vamos colocar o telefone para vocês aí. Quando precisar de banner, lona, material gráfico, fala com eles, apoiando o Voz da Vila Capanema. Vale a pena, produto de qualidade. Vamos falar de um assunto que ainda não saiu da nossa cabeça, que é o jogo que passou, que rolou domingo, né? Paranaense. Calor, o que você achou? Foi um resultado bom ou ruim a derrota atlética por 1x0? A expectativa para o jogo era a vitória que rolou, né? Mas vamos analisar agora como foi o jogo, a equipe se portou, e pensar no próximo jogo, né? Que pode ser penso diferente. Bom, o Paraná começou o jogo como começa a ouvir. Todos os jogos difíceis. Com uma zaga mais postada atrás e apostando na transição rápida no ataque. Aí teve um gol achado da equipe da Atlético, né? No final do primeiro tempo. É, o Paraná, ele jogou no contra-ataque, né? Jogou por uma bola, o Wagner e o Nox armou um time completamente defensivo. E só que o futebol não perdoa, né? O Atlético conseguiu a charge, um erro no azar do Paraná, que foi aquela falha. Aí deu para o segundo tempo, o time começando para cima. Com a entrada do Biteco, já melhora muito a equipe, né? Biteco, Renatinho e Robson indo para cima, tabelando. Até que aconteceu, quando o gol já estava ficando, veio de madurinho a expulsão do Robson. Aí não tinha o que fazer, aí tem que dar uma segurada mesmo para o resultado. Agora na Vila Caparembra, nós estamos 100% no ano. E repetiu o futebol que fez contra a equipe do Bahia. O time jogou muito bem, fechado e explorando contra a Gol. Eu acho que a grande arma do Paraná nesse jogo vai ser a jogada aérea. Que é uma deficiência da equipe do Atlético defensivamente. E o Paraná teve muitos gols no ano já de jogada aérea. Contra o Bahia, já na estreia do time da primeira liga. Aí depois contra a equipe do Foz. Já tivemos três gols de jogada aérea. Eu nunca vi o Paraná fazer tanto gol de cabeça, sabe? Então, realmente, esse ano a gente está com esse diferencial também. Os principais jogadores da jogada aérea é o Brock e o Alex Santana. Alex Santana também, que sempre saindo para o jogo, apresentando para o jogo. Para mim, foram os melhores encantos no último jogo contra o Atlético. Caô, a gente está numa semana decisiva. Não é só o jogo contra o Asa pela Copa do Brasil. Não é também o jogo contra o Atlético. Porque tem outros assuntos em pauta. A questão do STJD, que está aí gerando uma polêmica em relação ao Jota Maluceli. Mas, pelo que a gente viu, não vai ser cancelada a rodada. Essa é uma possibilidade remota. O que pode acontecer é o Jota Maluceli ser rebaixado ou ele ser excluído do campeonato. E o Londrina prosseguir. Dizem que essa é a mais provável situação a ser definida. O que mais? A gente tem o jogo contra o Asa, que eu acho que a gente tem que focar completamente nisso. É o momento mais importante do ano para a gente. Que é essa classificação no Copa do Brasil. Faz bastante tempo que a gente não passa para as oitavas de final, para a fase decisiva de fato. Então, eu acho que o foco tem que ser agora o Copa do Brasil. O jogo contra o Atlético está para ser definido aí, se vai ser sábado ou domingo. Então, a gente ainda tem bastante tempo para falar sobre isso. Então, Calan, o que você está achando do Asa? Você acha que traz perigo? Vai ser um jogo mais difícil do jogo que foi contra o Bahia? Então, a equipe do Asa é... Acredito que seja inferior à equipe do Bahia, né? Mas temos que respeitar. Eles vieram aqui jogar contra o Curitiba no Tonto Pereira. Onde o empate levaria para os pênaltis. O empate com gols levaria para os pênaltis. E hoje, qualquer empate com gols, eles acabam classificados, né? Não dá para achar que já está ganhando o jogo. Porque a equipe está bem no campeonato do ano. Vem de vitória contra a equipe do CSA em casa. Parece que eles estão com um zagueiro desfalcado, né? Que é titular, né? É, o zagueiro Heron. O único desfalque da equipe do Asa para o jogo. É desfalque devido ao cartão de amarelo. No jogo anterior, né? É, realmente. Então, acho que é a hora da gente tentar experimentar esse time mais ofensivo, né? Foi muito comentado de o Biteco começar jogando. Um jogo contra o Atlético, por exemplo. O departamento médico disse que o Biteco fez aquele exame preliminar do jogo e constava que ele não tinha capacidade para jogar os 90 minutos. A intensidade, né? Acaba caindo, assim, durante o jogo, né? Exatamente, né? É um exame fisiológico que eles fazem. Eu acho que a gente tem que apostar contra o Asa. A gente tem que armar um time ofensivo. Eu acredito que eles podem estar com essa brecha na zaga devido a esse desfalque. Então, a hora de testar é agora. Começar com o Biteco e com o Nathan. O Nathan entrou muito bem no jogo de domingo contra o Atlético. Então, eu acho que não tem problema nenhum o Wagner Lopes armar um time ofensivo. Estamos jogando em casa. Estamos com o time completo, com a zaga completa. A gente está defendendo muito bem. O jogo na arena foi assim. Então, com a hora, eu acho que a gente tem que ter esse time mais ofensivo. É, igual foi o segundo tempo que a equipe de sombento lá, né? Que o Pernac dava no gol, foi e atacou o jogo inteiro. E conseguiu fazer no final com o gol do Renatinho lá de cabeça. Milagroso, né? É, no último minuto. Espero que a gente não passe esse sufoco contra o Azeve. Galera, estamos finalizando esse programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que já seguem a gente aqui no Voz da Vila. Também gostaria de um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, que apoiaram o nosso programa de estreia aqui no Estúdio Novo. A Gráfica ADN Digital, a Pizzaria Polpetas e a Bike Fácil. A partir de agora, a gente vai estar no Estúdio Novo e a gente conta com vocês. Agora é ir para a Vila. É isso aí, galera. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, canal no YouTube. E comentem aí. O que tiverem de opinião, sugestões e críticas. Vocês estão, fiquem à vontade, beleza? Beleza, galera. Um grande abraço aí. Vamos para a Vila e vamos seguir as duas participações. Exatamente. Valeu, galera.